Vamos lá, então, esclarecendo aqui a questão da compra do e-book. Tem duas maneiras de fazer isso. Uma é você ir no meu site, eu estou colocando aqui o cabeçalho do site com uma informação aqui. O site é www.paulobrit.com.br, eu observo que esse site já está com o certificado de segurança que está sendo exigido atualmente, está aqui, você observa que tem um cadeadinho verde ali, fechado, escrito seguro, e ele já é um site HTTPS, que é uma exigência atualmente, quer dizer, esse S aqui de seguro. Então, isso aqui vale até para outras coisas, você observa se tem isso. Então, quer dizer, todas as coisas que são encriptadas, então, isso corre menos risco de invasão, de vírus, de coisas desse tipo por aí. Essa é uma questão, observe isso, o site já está dentro dessas normas novas. Quando você entrar no site, eu coloquei aqui só um pedaço aqui, o cabeçalho, observa uma coisa, tem aqui logo de cara um banner, tamanho todo, a página, em cima, escrito conheça todos os e-books de Paulo Brits. E aqui embaixo tem um lugar para você colocar o seu e-mail, um e-mail válido, obviamente, senão você não vai receber nada. Clique aqui e aí você vai ver o procedimento. O que vai acontecer aqui? Você vai receber um PDF, você vai fazer um cadastro lá com o seu nome e login e tal, nada demais. Isso aqui não gera spam, a hora que você quiser se descadastrar, se descadastra, é tudo feito oficialmente, de acordo com as regras, não tem nada aqui pirateado. Você vai receber um PDF, com 200 ou 700 páginas, com demos dos e-books, pedacinhos de páginas de cada um dos e-books, para você conhecer o material, conhecer o trabalho, etc. No fim de cada tema, de cada e-book, tem uma página parecida com a que eu vou mostrar a seguir, aonde você pode clicar e fazer a compra. Essa é uma situação. Vamos lá, vamos ver aqui. A outra situação é você percorrer a lateral esquerda do site, eu tomei como exemplo aqui um e-book, mas tem vários ali do lado esquerdo. Você percorre a lateral esquerda, você vai encontrar a capa do e-book e uma etiquetazinha escrita, clique aqui e veja mais detalhes. Clique aqui, você pega o mouse, clica ali e vai aparecer uma janela pedindo algumas informações e você vai ter mais detalhes. Nesse caso aqui, você vai receber o demo desse e-book em particular que você clicou. No outro lá, você recebe um demo geral, pedacinhos de todos os e-books, uma coisa ou outra. No final, numa situação ou na outra, você vai encontrar uma página no final do arquivo, uma página como essa que está aqui. E aí, gostou? Quer comprar agora? Clique aqui embaixo. Não for exatamente isso, é algo parecido. Clique aqui embaixo. Quero comprar. Quando você clicar, você vai ser remetido para a página de venda. No caso dos e-books, a página de venda está dentro do Hotmart. Aí é aquele procedimento normal de uma compra pela internet. Você escolhe cartão, escolhe boleto. Lembrando que hoje em dia o boleto é obrigatório colocar o CPF nos seus dados, que é uma exigência do Banco Central. Não é uma exigência do site, nem minha. É o Banco Central que exige que o boleto seja gerado com o CPF do comprador. Claro, para ele monitorar o que você está gastando de dinheiro. E por aí. Aí você vai esperar o seu pagamento ser confirmado. Se o pagamento for por cartão, é praticamente imediato. Se for por boleto, tem aquela demora de dois a três dias do pagamento do boleto. Feito isso, a Hotmart, não sou mais eu, estou fora desse processo já. A Hotmart vai te enviar um e-mail com informações para você baixar o livro. Não precisa mandar a cópia do boleto pago para mim. Não precisa mandar nada disso. O sistema é todo automatizado. Se eu ver algum problema, porque às vezes há, aí você entra em contato pelos meus canais de comunicação, pelo e-mail de suporte, enfim. Tem que ficar atento para ver se o e-mail não caiu na caixa de spam. Às vezes eu recebo reclamação, ah, eu não recebi nada até hoje. O e-mail foi para a caixa de spam por alguma razão lá, o seu provedor lá de internet lá, achou que aquilo ali era alguma coisa pirata, sei lá, e botou na caixa de spam. Os e-mails têm sempre uma referência do meu nome ali no meio. Então, dá para identificar. Esse é o procedimento para a compra do e-book. Ou você vai direto lá pelo, por aquele demo grandão que eu falei, ou você vai pela lateral. Aqui eu coloquei exemplo de um e-book. Mas na lateral do site, você vai correndo a lateral com o mouse, e você vai vendo a capa de todos os e-books, vai baixando, vai clicando, e você é remitido para a página de vendas. Às vezes tem um demo, às vezes não tem, porque eu vou fazendo as coisas e vou modificando, etc. Esse é o caminho para a compra do e-book, espero que seja ficado claro. Agora vamos falar da questão da área de membros. A área de membros, vou escrever aqui, tinha sido colocada lá numa empresa chamada Monetize, e muita gente se inscreveu lá, tem vários alunos inscritos lá, as aulas eram colocadas lá, etc. A partir de, mais ou menos, no carnaval, começou a ter vários problemas, eu comecei a ter várias reclamações com questão ao pagamento. Seja com boleto, o boleto era cancelado, cartão não era validado. Eu tive esse problema, fui fazer uma compra de um produto, de uma outra pessoa vendido pela Monetize, e deu como se o cartão não tivesse com problema. Entrei em contato com a operadora do cartão, o cartão não tinha problema. Dois dias depois, passou a funcionar. Eu fiz várias reclamações pelo suporte deles, que é muito fraco, demora a responder, responde com Ctrl-C, Ctrl-V, não entende o que você está perguntando. Aquilo foi me desgastando de uma tal maneira, que no dia 28 de fevereiro, eu parei de abrir novas inscrições. Parei, quem está lá, está lá, eu já copiei os e-mails de todos os alunos que estão lá, eles não vão ser prejudicados. E estou construindo a minha área de membros dentro do meu próprio site. Eu já mandei um e-mail para todos esses alunos, mas muitos ainda não abriram o e-mail. Eu lembro que quem quer trabalhar com internet, com EAD, com estudo à distância, precisa ficar atento aos e-mails, tem que estar vendo os e-mails sempre. Eu já coloquei o e-mail, ele sai como... Eu vou escrever aqui, ó. Aprenda. Eletrônica. Tudo junto, sem acento. Eletrônica. arroba paulobrits paulobrits tudo junto, com o T só, nãoinvente, ponto com ponto BR. Porque isso aqui é um e-mail comercial, instalado dentro do provedor, é um e-mail seguro, etc. Você tem que colocar esse e-mail na sua lista de contatos, para que ele não caia na caixa de spam. E eu vou estar sempre mandando informações novas. As aulas do clube estão paradas temporariamente, eu não alimentei com as novas aulas, porque eu estou no processo de reconfiguração de todo o site. Alguns já receberam um e-mail que não era para ter recebido, eu estava fazendo o teste sem querer e liberei o e-mail para todo mundo, dizendo lá para você botar um login e uma senha. Enfim, você vai receber um e-mail, estou trabalhando pesado nisso, é muito complicado, não vai ser mais cobrado via monetize, vai ser cobrado. Então, provavelmente, por dois caminhos, o PayPal, que é uma maneira de você pagar com cartão internacional bastante segura, e o PagSeguro, para quem quiser usar boleto, né? Porque, também, né? O PayPal não trabalha com boleto, o PayPal só trabalha com cartão, mas a questão é que o PagSeguro não recebe assinantes de fora do Brasil, só aqui dentro do Brasil. E o PayPal é internacional, então eu tenho alguns alunos fora do Brasil, em Angola, Moçambique, enfim, em outros países por aí, e eles, obviamente, têm que pagar com o cartão deles, lá, um cartão internacional, e aí usa o PayPal. Se você ainda não conhece o PayPal, eu recomendo que entre, abre lá, www.paypal.com, faça uma conta lá, é muito interessante, você não precisa ficar, só faz o cadastro uma vez, não precisa ficar botando o cadastro sempre. Eu, toda vez que vou comprar uma coisa, se há a opção de escolher o PayPal, eu escolho o PayPal, porque me facilita, e é, é, dentro daquilo que se considera seguro, né? Porque nada é seguro, os casos invadem o site da Receita Federal, do Pentágono, de tudo, mas, dentro do que se considera seguro, é, é o que temos, né? Então, essas duas opções, que ainda vão ser formatadas, você vai receber um e-mail informando, todos os alunos que estão lá, vão ter um bônus, pra não ter problema, porque alguns continuaram pagando, eu pedi pra cancelar o pagamento do cartão, é muito complicado, o site deles é confuso, eu não sabia disso, eu andei vendo umas propagandas e achei que o negócio ia funcionar, não quis fazer na Hotmart, porque eu queria diversificar, e agora, por enquanto, só os livros vão ficar na Hotmart. site, o clube de aulas vai passar pro meu site, num, num, uma estrutura totalmente independente do site, uma estrutura pra, pra aulas, né? Que tá, que eu tô construindo, é, e quem sabe, futuramente, talvez até os livros eu passe a colocar por dentro do meu site, isso ainda é um segundo passo, primeiro eu tenho que resolver esse mais grave agora do problema das aulas, é, porque muita gente tava gostando, tava pedindo pra continuar, etc, e deu essa, essa confusão, eu resolvi parar, antes que a coisa chegasse a um nível insuportável. É, eu vou ter limitações, provavelmente, de colocar o clube dentro do meu site, não, num primeiro momento, talvez eu não possa trabalhar com mais de 100 alunos, porque isso implica em, em, maior consumo de memória do provedor, é, é, é possível que no futuro, os novos alunos, não os que já estão, os novos alunos, eu tenho que fazer um reajuste do valor mensal, alguma coisa pequena, mas tem que fazer, os que estão lá, estão lá, vão continuar pagando os seus R$19,90, não, 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 pelo menos eu não tenho intenção de aumentar isso, R$19,90 mensal. Vou limitar isso a 100 alunos, quer dizer, já tem lá uns 60, 70, não me lembro bem, por aí, é, e os futuros, a partir dos 100, talvez, quando eu reabrir, vai ter um preço novo, porque eu vou ter que pagar mais ao provedor, vai ter outras despesas que vão surgir em função disso, né, eu espero que isso aqui tenha esclarecido, é, com esse vídeo, as duas questões, mas a compra do e-book e a questão do Clube Aprenda Eletrônica, tá, aguardem notícias e fica de olho nos meus e-mails.